Eu sou o Elvis Já começou na risada Antes de ver o vídeo E nós dois juntos somos aí O casal Reage Que é um quadro aí Do meu canal Bem como um canal que a gente tem também É, se inscreve lá no nosso canal também Isso Se eu gostei conseguir mais inscritos Eu juro pra você Que pinta o meu cabelo numa cozinha bem diferente A gente solta vídeo aqui no Elvis TV Porém tem esse canal que é só vídeo nosso Só vídeo nosso Onde você vai ver esse homem lindo Essa mulher maravilhosa Mais linda ainda Obrigada Eu me sinto foda E é isso aí Nós é casado Por isso que eu vejo ele É, nós Nós somos um casal real É que é um casal É um casal, né amor É um casal, é um casal Aos vídeos do Instagram, né Alguns vídeos aí legais Que eu vi Porém ela não viu ainda Vamos ver aí qual vai ser a reação dela Ao ver esses vídeos, né Vamos embora Vamos embora pro primeiro É o suspiro de um bom dia Suspiro de um bom dia Vamos ver Vamos ver Você balei Parece eu de manhã cedo Nossa Por isso que tu não me traz Coisa na cama Porque o peido Não Imagina, amor Que isso Tem no peido também Vamos voltar de novo Nossa Ela deu empinada Assim, né O peido Ela foi nada Tava dormindo Gente Ela tava dormindo Totalmente desprovida, né E o cara todo romântico Ó Agora a gente vai pro próximo Aí Ainda bem Sabonete separado Quase que ele sai Sabonete separado Isso aqui não acontece Aqui em casa, gente Sempre foi sabonete separado Vem visita Já dou um sabonete Cada um com seu sabonete Até porque ele usa masculino E eu feminino Mas essa cena aqui Não aconteceu, não Porque O que tu tá se entregando? Não tô me entregando Essa cena nunca aconteceu aqui Não Nunca aconteceu Nem você entrar na porta Nem espiar Quem fez uma coisa dessa comigo Aquela cena que puxa o cabelo assim Eu dei tanto tapa na orelha dele É mentira É mentira É mentira É mentira É mentira Pois é, não dá nem pra ser romântico Romântico Aquele cara é louco O psicopata Aquele Maximus Não gosta Não, mas Pô Aqui o cara Também não fez direito Quase arrancou fora O peixe da mulher Qualquer Vamos lá Pro próximo Pro próximo Eu não gostei desse Achei desnecessário Desnecessário Depois de anos de casados Isso, Arnaldo Olha só O legal é que Olha a musiquinha que fez Tu prestou atenção? É abrindo o meu pé É abrindo o meu pé Gente, como que faz isso? É montagem? Ah, com certeza que é, né? Acho que deve estar fazendo barulho E o outro ficar a mão assim Fazendo assim Gente Por baixo Vamos pro próximo O que aconteceu com o meu mal Eita Baixa É que tá baixa, gente Baixa o meu não Eita, nasceu um Nasceu um kulele Um kulele? Um kulele, é É legal, pô Vamos fazer esse vídeo Legal Aqui tem vários Mas aqui tem um kulele Pois é Mas não tem o baixo Só não tem o baixo Tá pra mim, tá Não Não, já tem o vídeo feito Não, mas Tem vontade de fazer esse vídeo Já tinha visto já Já tinha visto? Já Vamos ver isso aqui, então Vamos ver se já viu Esse aqui Doeu nem me Nossa, dói noinko Nossa, dói no tuque Não tem essas coisas que a gente tem Dois pernas Cara, tipo assim Nossa Nossa Dói na lincha Viu? Só de imaginar Nunca aconteceu isso comigo Eu bati uma vez na bicicleta Fiquei parecendo dois sacos Mas também pra que a pessoa vai fazer Essa loucura com elástico Liguei pra minha mãe e falei Mãe, tá acontecendo uma coisa comigo A minha mãe o que? Eu bati no negócio da bicicleta E brotou duas bolas E virei homem Não, eu tinha Não tinha nem 10 anos de idade Não tinha nem 10 anos de idade Falei que tinha virado homem pra minha mãe Aí minha mãe, não filho, isso é normal quando você bate nos lugares Mas isso aqui, velho Eu imaginei isso, tia, adoro em mim Deve doer De novo? É o treinamento pra hora H Daquela hora Pra chegar já aquecido, entendeu? Chega com a virilha aquecida Treinamento pra fornicação O bumbum já atacou Vamos pro próximo Vamos ver Ixi 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 Aqui que é dentro Acontece isso aqui Aqui acontece isso daí com os gatos Mas enfim Os gatos ficam olhando assim Depois que nós tá, né? Aí nós tem que tirar do quarto Senão os gatos ficam traumatizados Olha a cara de... Cara do cachorro Passa o James? É Vamos pro próximo Ai Que que é isso? Uma cobra? Verdade? Ai Ela sabe de mentira Rapaz, eu não suporto cobra, cara Tipo assim Eu fico em choque Mas imagina Tu mulher de sala Vou comprar uma Não, não vai Já deu spoiler Eu já vou saber E vou fazer uma surpresinha pra ele Não, mas imagina Tu ser uma mulher Tá de boa Com a perna lá aberta O cara é sacanagem É, isso aqui é sacanagem Tu faria isso comigo, amor? Faria nada Nada Ele sabe a mulher que tem Que é uma japatiniga Tá bom É, então Então, esses foram Não sobravam? Um pouquinho às vezes Às vezes não normal De toda ser humana Eu de Briana Sobrava Tá bom É Uhum Bom, esse vídeo foi rápido Foi curto Mas esses são os vídeos aí Que eu trouxe hoje aí Do estadio Eu queria mais Não, vai ter mais Já já não vai fazer outro vídeo Esse vídeo acabou Ah, tá Esse vídeo Mas vai ter mais Tá bom Pessoal Até a próxima Até a próxima Deixa o like E comente Curte Compartilhe E é isso aí Falou